O mercado Vila Bela, que leva o mesmo nome do bairro, foi alvo de bandidos na noite de ontem. Segundo informações, dois assaltantes chegaram ao local em uma motocicleta preta. Um deles estava armado e anunciaram o roubo. Em uma ação rápida, eles levaram o dinheiro de dois caixas, o celular da proprietária do estabelecimento, além da carteira e do celular de um cliente. Depois disso, eles fugiram. As vítimas relataram ainda que os dois usavam capacetes no momento da ação, o que dificultou a identificação dos bandidos. Chegou em dois caras de moto, capacete preto, escuro, camiseta cinza, calça escura. Chegou e falou, perdeu, perdeu, passa tudo, tira o dinheiro, põe tudo dentro da sacola. Aí, enquanto um foi revistar o outro caixa, o outro ficou ali perto dos pães, e pedindo para apanhar toda a sacola e depois, não satisfeito, foram lá no escritório e ainda levaram o relógio e o dinheiro do cliente que estava lá e o celular da dona. Os dois estavam armados? Só um que estava armado. Só um que estava armado. Está aparentando bem nervoso eles também. E foi tudo muito rápido? Tudo rápido. Apesar do mercado possuir sistema de monitoramento, as câmeras estavam desligadas no momento da ação dos marginais e não registraram nada. A polícia militar fez diligências, mas até o momento ninguém foi detido. Obrigado. Obrigado.